Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. Hoje recebo o André Borges, diretor-presidente do Imaçu, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. André, obrigado por estar aqui comigo, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Obrigado pela oportunidade. Numa data tão importante para todos nós, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente poder falar um pouco do Imaçu, das questões do meio ambiente aqui do Estado. Obrigado pela oportunidade. André, fala um pouquinho da sua trajetória, a sua formação, até você chegar num cargo tão importante no nosso Estado. Eu sou analista ambiental aqui do Imaçu, sou servidor de carreira. Eu entrei aqui no Imaçu em 2002, atuando na área de unidade de conservação, com áreas protegidas. Eu ainda era estudante de turismo, eu fiz a faculdade de turismo. E aí eu trabalhava como monitor ambiental aqui no Parque Estadual do Proza, conduzindo os visitantes aqui, fazendo interpretação ambiental. E aí fui trabalhando aqui em diversas áreas aqui do Instituto, dentro do programa de semestre biológico. Por um tempo eu fui convidado pelo então prefeito Beto Pereira, em Teremos, hoje deputado federal. E aí eu trabalhei com ele como secretário de meio ambiente no município de Teremos. E aí regressei para o Instituto, aí atuei como diretor de licenciamento e no ano de 2019 cheguei à diretoria aqui da presidência. Que joia, que caminho bonito. Então você começou, o teu início mesmo é no turismo, né? A gente vai falar um pouco do turismo, mas você começou ali, né? Minha formação é no turismo, com áreas protegidas, né? Aqui que era o parque, fazendo condução, eu era monitor ambiental mesmo aqui no parque, fazia condução de visitantes. Assim começou minha carreira na área ambiental, é com o turismo e o ambiente. Que bacana. André, para quem não sabe, a gente tem muita gente que não conhece o Imaçu, né? Acho que é uma oportunidade de a gente falar, né? O que é o Imaçu? Quais são as suas principais atribuições do nosso estado? Fala um pouco para a gente disso. O Imaçu, ele é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, né? Ele é um nome novo, uma marca nova, desde 2007 ele adotou esse nome, essa sigla, né? Porque anteriormente ele surgiu, lá quando dividiu o estado, era SEMA, e aí ele passou, criou-se uma autarquia para executar as políticas públicas, né? Então o Instituto hoje é que executa as políticas públicas de meio ambiente. Então lá era SEMA, aí foi chamado de Fundação Terceiro Milênio, depois passou para a Fundação de Meio Ambiente Pantanal, da Instituto de Meio Ambiente Pantanal, e até que em 2007 chegou ao Imaçu. Então por isso que às vezes as pessoas ainda não se familiarizaram com o Imaçu. Mas o Instituto, ele é responsável, como eu mencionei, para executar todas as políticas públicas de meio ambiente. Então política pública de gestão de resíduos sólidos, políticas públicas de áreas protegidas de unidade de conservação, né? Como nós falamos, políticas públicas de licenciamento, política pública de fiscalização, política pública dos diversos recursos naturais, sobre pesca, né? Sobre água. Então é ele quem executa a política, né? Os gestores, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o governo, ele elabora ali as políticas, às vezes por meio de leis, né? Que passam lá na Assembleia Legislativa ou as próprias leis federais. E aí esses decretos que vão regulamentando. E aqui na ponta, quem faz aquela ideia, aquela política ali, o que foi pensado acontecer, são os órgãos ambientais de meio ambiente, as autarquias aqui. Então aqui no nosso estado, o Imaçu, ele executa toda essa política pública de meio ambiente. Ele é o guardião de tudo isso e quem executa e faz acontecer essa política? É quem executa e faz acontecer. É quem está com o pessoal no campo, fazendo fiscalização, fazendo monitoramento de água, coletando água, fazendo a reabilitação de animais, fazendo os licenciamentos, fazendo a gestão de resíduos sólidos, acompanhando os aterros. Então tudo é o Imaçu que faz ali, a execução da política mesmo, né? A ação propriamente dita é aqui dentro. E como é que o cidadão pode ver o Imaçu no dia a dia dele? Onde é que o Imaçu está, que a gente pode dar de exemplo aí, que o cidadão pode enxergar? Excelente. Essa é uma angústia nossa, né? As pessoas ainda conhecem pouco e ainda falam, mas para que serve o Imaçu na minha vida, né? Fora aquele usuário que é o nosso cliente, que é quem vem e usa o serviço do Imaçu, que é um empreendedor, que ele precisa tirar uma autorização ambiental, é um produtor rural, né? Que precisa de uma autorização ambiental para desenvolver a sua atividade. Aquele cidadão comum, às vezes, ele não entende, né? Muito, ele não consegue enxergar o papel do Imaçu. Então é importante a gente mencionar isso. Por exemplo, a água que chega na sua casa, né? Para que essa água, ela passou por um processo de autorização, por exemplo, vamos supor que tenha sido de um poço, né? A captação da concessionária de água que faz o passecimento, ela perfura um poço. Para ela perfurar esse poço, ela precisa de autorização do Imaçu. O Imaçu foi analisado no processo, se esse poço tem quantidade disponível, se tem qualidade suficiente para poder atender a população. Então a água que chega na casa de todos os nossos motores do processo, passou por um processo aqui dentro do Imaçu. Então é o Imaçu que autorizou, é o Imaçu que avaliou se aquela água tinha possibilidade de chegar lá. Vamos pensar assim, no alimento, numa carne, né? Se a carne que a gente consome todo dia, na hora do ou frango, ou suíno, ou bovina, a carne que chegou ali na hora do almoço, se ela é oriunda aí de um frigorífico aqui do Mato Grosso do Sul, esse frigorífico, para funcionar, para essa carne poder chegar, esse frigorífico precisava de uma licença de operação. E essa licença de operação garante o quê? Que ele tenha os sistemas de controle ambiental suficiente para desenvolver aquela atividade e provocar o menor impacto possível no meio ambiente. Entendi. Então, a água, o alimento, a energia, a energia para ser gerada aqui no Estado, ela vai ter um licenciamento, a linha de transmissão, nós cuidamos para que essa linha de transmissão tenha o menor impacto possível, ela vai ser licenciada. Então é um assunto presente no dia a dia de todo mundo, todo o sul motogrossense. Tudo o que nós fazemos hoje depende de recursos naturais. E quem oferece esses serviços, esses produtos, eles dependem do Instituto para fazer as suas licenças e autorizações. É aí que a gente entra na vida do cidadão, que não é o nosso cliente direto. É quem está consumindo esse serviço, quem está consumindo esse produto. Ele recebe ali um produto, um serviço, que foi objeto de uma análise do Instituto, para ver se aquilo atende as questões ambientais. E nós monitoramos isso ao longo da vigência desse empreendimento, o tempo que tiver uma licença de operação ali funcionando. Nós estamos juntos acompanhando, monitorando, para garantir que o que chegue para nós, o motogrossense, respeite as regras ambientais, tenha o menor impacto possível, apresente as medidas que ele vai minimizar esses impactos. Porque esse que é o objetivo do Instituto mesmo. Então, o Imaçu está presente na vida em todos os motogrossenses. A gente acompanha aqui grandes empreendimentos, por exemplo, como uma fábrica de celulose, a fábrica de fertilizantes que nós tivemos aqui também, que a gente está esperando conclusão. Mas grandes empreendimentos desses, eles também têm um processo de licenciamento do Imaçu. Por exemplo, nessas grandes fábricas, quais são as principais preocupações do Imaçu no estudo desse, André? Como eu falei assim, todo empreendimento aí, nós necessitamos dos recursos naturais. Então, esses grandes empreendimentos, eles fazem uso maior, muito mais de recursos naturais. E aí, o que resulta naquele processo produtivo é o que nos preocupa. É o que nos preocupa, sim, no sentido de termos a atenção, o cuidado no processo de licenciamento. Então, é o que ele vai emitir lá na chaminé, o que vai sair ali na chaminé daquela indústria. O que vai sair de água, de efluente dele que vai ser lançado no rio. Qual é o impacto no solo, qual é o impacto no sistema do transporte viário ali com caminhões que estão chegando e saindo. Então, a nossa preocupação é com o que vai sair da indústria, que não é o produto dele em si, é acabado, mas o resultado daquilo que, para ele, seria o... a gente pode dizer assim, os descaites, né? O que ele vai descaitar do processo produtivo. O que ele vai impactar, talvez, né? É, o que vai impactar no ambiente, é o que vai para a água, é o que vai para o solo, né? Eles têm aterros, por exemplo, dentro da indústria para condicionar os resíduos deles que não é utilizado para nenhuma outra finalidade. O que sai na chaminé, as emissões atmosféricas. Então, esse é o nosso cuidado. Com o que vai provocar de impacto no meio ambiente, o resultado da operação dele. Que ele tem um produto, mas ele pode ter algumas situações de descarte. Apesar de que hoje a tecnologia avançou muito, né? Então, nós temos aí situações... O grande aproveitamento de quase tudo. O que antigamente era rejeito, hoje virou um subproduto. Exatamente. Aproveita muito, se aproveita muito, né? Claro. Mas o cuidado nosso nesses grandes empreendimentos é o quanto que ele vai afetar um recurso natural. Tá. Então, a gente vai garantir... Eu tenho que olhar o sistema de tratamento de influência dele para sair dentro das normas, dos parâmetros adequados para poder fazer o lançamento. Eu preciso garantir o sistema de tratamento das emissões atmosféricas para que atenda as normas também. Eu preciso garantir que ele tenha um bom aterro para ele poder descartar os resíduos dele que não tem outra destinação e vão para uma destinação adequada. Essa é a nossa preocupação. É com o impacto nos recursos naturais. André, agora, nem todo o licenciamento ele é feito pelo Imaçu. A legislação já há algum tempo autorizou que o próprio município ele licencie algumas atividades. O que você pensa sobre isso? E como é que isso tem sido tratado dentro do Mato Grosso do Sul? A municipalização dos licenciamentos é uma regra, como você mencionou, já prevista na Lei Complementar nº 140 de 2011 que lá já dizia o que for de impacto local então são atividades que o impacto ocorre ali eles não extrapolam os limites não vai afetar um outro município não vai afetar uma outra região ele está ali dentro do município então essas atividades de impacto local são de competência do município fica o Estado ele precisava fazer e nós trabalhamos isso há um tempo o Conselho Estadual de Controle Ambiental ele precisa definir quais são essas atividades de impacto local que tamanho que seriam para os municípios automaticamente assumirem enquanto isso não ocorre os municípios o que eles podem fazer e isso nós temos trabalhado para estimular que os municípios montem a sua estrutura e façam um convênio com o Imaçu o apoio de cooperação técnica e assumam parte do licenciamento no seu município porque assim é muito mais ágil é muito a confiança é melhor porque ninguém conhece melhor a realidade do município do que quem está aí com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conhece melhor do que um técnico aqui do Imaçu aqui em Campo Grande então assim a gente estimula muito para que ocorra essa municipalização porque nós entendemos que é bom para o empreendedor e é bom para o município porque para o empreendedor ele sai de uma fila que ele vai ter que entrar aqui do estado inteiro e ele vai ali tratar diretamente com o município e o município porque ele conhece melhor a realidade dele ele pode garantir um licenciamento mais seguro para ele então é um processo que o município ele tendo a política municipal de meio ambiente ele tendo a equipe estrutura e ele tendo o conselho municipal de meio ambiente ativo aí no município eles podem pedir aqui para nós o acordo de cooperação técnico e o Imaçu delega para eles as atividades nós avaliamos a equipe dele o que que essa equipe teria condições de analisar pela formação dos técnicos que ele tem e aí então nós fazemos esse acordo de cooperação técnica damos o treinamento todos para eles começarem a executar as atividades deles o que é interessante eu estava falando que eu vi no site do Imaçu que não são todos os municípios tem vários municípios que ainda não tem essa estrutura e não fecharam esse termo de cooperação com o Imaçu eu vi que Três Agoas tem Três Agoas inclusive tem um termo falando de todas as atividades desde 2020 e tem também uma atualização agora em março de 2021 achei interessante algumas atividades que são de competência do município a questão daqueles decks rampa de barcos loteamento urbano confinamentos então tem algumas questões que a gente imagina que está no Imaçu mas Três Agoas já pactuou esse termo com o Imaçu isso hoje são 14 municípios Três Agoas faz parte e aqui parabenizar a secretaria e a equipe de meio ambiente do município porque é muito bem feito o trabalho é um trabalho de total confiança mesmo de muita segurança então a equipe está de parabéns por isso que nós fizemos esses termos aditivos vai passando novas atividades porque a equipe vai demonstrando que tem essa capacidade mesmo de execução então o trabalho hoje é muito bem feito isso você vê são atividades que você citou que são mesmo de impacto local são muito pontuais ali elas não têm grande repercussão é um deck é uma rampa de lançamento é um trapiche é um loteamento urbano então a gente está falando lá já de um perímetro urbano de áreas já consolidadas ali então assim para nós é muito interessante quanto mais municípios assumirem melhor confesso como você falou ainda são poucos é porque eles precisam se estruturar e aí às vezes precisa de um investimento e nós sabemos que o município nem sempre nesse momento está em condições de fazer um investimento numa equipe numa estrutura para poder implantar a sua municipalização mas eu eu falo assim se cada município entrar com um técnico num processo de municipalização nós somos em 79 municípios nós somos 79 técnicos a mais analisando os licenciamentos então é um ganho muito grande é um ganho muito grande significativo a gente sabe das restrições que é hoje de pessoal de contratação do estado então assim você ter os municípios assumindo isso aumenta nossa capacidade de análise e aí a gente tem condição de ser mais eficiente somando esforço os estados e os municípios então pra gente é que tomar esse programa tem a prangência regional e os outros municípios nos procurem para adesão à municipalização bacana com certeza André existe uma nova lei de licenciamento que está no congresso então o que eu queria saber primeiro é a sua opinião e falar um pouquinho para quem está em casa do que você achou mais relevante que ela está alterando e se ela vai deixar mais vulnerável o meio ambiente ou ela de fato vai resolver alguns exageros que existiam qual que é a tua opinião é eu entendo assim eu eu acho que a lei é válida porque ela vem no sentido de modernizar a legislação acompanhar o desenvolvimento todo dessa tecnologia que nós falamos a tecnologia avançou muito e hoje nós temos muito mais segurança no empreendedor do responsável técnico no que está fazendo do que era anteriormente antigamente então assim o licenciamento a questão ambiental está muito nova mesmo no país se você analisar assim isso começou na década de 70 80 são as primeiras a política nacional do meio ambiente lá de 1981 então as nossas primeiras funções em cuidar do meio ambiente era para combater o ilícito era combater o desmatamento era combater a pesca ou a caçada o coreiro aqui do jacaré aí nós migramos para a ferramenta do licenciamento só que até então nós não tínhamos todo o conhecimento a iniciativa privada não tinha todo o conhecimento toda a tecnologia desenvolvida aí então o Estado fazia muito esse papel do licenciamento de orientação hoje nós vivemos um outro momento a segurança técnica desenvolver tecnologia o que as empresas tem de profissionalismo já é possível que a gente divide responsabilidades então determinadas atividades o que essa lei está propondo e que nós já executamos aqui no Mato Grosso do Sul desde 2015 é por exemplo atividades de menor impacto que o processo ele seja um processo mais acessível é um processo que lá a inovação dela são as licenças por adesão ou seja você estabelece algumas regras para determinada atividade e você como empreendedor se você concordar com aquelas regras que o órgão ambiental já disse como é que deve funcionar previamente você faz uma adesão assim naquele termo a sua atividade já está licenciada não é necessário uma vistoria uma análise aqui interna isso nós já fazemos isso com outro nome aqui no IMAXU nós temos um comunicado de atividade que é quando ele faz o protocolo no instituto automaticamente aquilo já é equivalente à licença dele ele vai daqui partir para o processo de fiscalização então eu entendo assim André nós temos que migrar do licenciamento para fiscalização nós temos que dividir mais a responsabilidade com quem quer empreender hoje nós temos tecnologia disponível tem muitos profissionais aí formados bem informados profissionais habilitados para auxiliar na execução dessas atividades então nós temos que dar um voto de confiança ali para esse empreendedor e ir fiscalizá-lo hoje nós trabalhamos muito no papel eu tenho um corpo técnico hoje todo voltado para o licenciamento a grande maioria dos técnicos da fiscalização aqui está voltado para o licenciamento e eu tenho menos na fiscalização bacana você falar isso André porque então o Mato Grosso do Sul acabou então funcionando como um ensaio para essa mudança vai nesses seis anos aí de implantação você acha que foi bacana isso funcionou tem que funcionar muito atividade de menor impacto vamos dar um exemplo que é que nem aquela situação lá da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul o processo dela que era um local que precisaria mesmo de uma vistoria estava junto com outros que era um comércio que ele estava na mesma fila o que a gente está pretendendo fazer aquilo que é de menor impacto vamos dividir em responsabilidades e aquilo que é de maior impacto nós vamos ter uma atenção mais especial do licenciamento então nós fizemos isso desde 2015 e tem dado super certo os loteamentos loteamento se ele tem um determinado tamanho se ele não vai atingir nenhuma área de preservação permanente ele não pega nenhuma área protegida ele é um comunicado de atividade é um loteamento é dentro do período urbano os impactos são menores então assim a gente divide a responsabilidade com o empreendedor com o responsável técnico dele tem uma anotação de responsabilidade técnica ele garantiu que ele tenha um sistema de controle ambiental ele garantiu que vai funcionar tudo depois nós temos para fiscalização eu tenho que ir lá e olhar sempre fazer uma visita nesse empreendedor para ver se as coisas estão funcionando se não estiver funcionando aí ele vai sofrer as penalidades mas nós fizemos esse tipo de situação aqui os comunicados de atividade são equivalentes ao que a legislação está propondo de inovação então assim é modernizar a legislação não é precarizar não é simplificar não é isso nós estamos modernizando adequando a nossa realidade hoje nós temos muito mais conhecimento técnico hoje nós temos muito mais profissionais habilitados para atuarem no mercado que nós não tínhamos há 20 anos atrás então eu vejo com muito bons olhos não acho que é uma precarização não vejo assim até porque nós já fazemos isso desde 2015 então nós experimentamos aqui bons exemplos e entendemos que é um ganho para o país e tem aquela situação também né os estados podem legislar ele tem autonomia para legislar como o município também tem como a gente mencionou sobre as regras do meio ambiente se determinada atividade aqui ou entender que necessite de uma regra mais restritiva o estado pode fazer uma regra mais restritiva para determinadas atividades em relação ao licenciamento então mas é uma boa diretriz a lei como ela está eu entendo que é um ganho joia bom o Imasu está passando agora por uma transformação uma transformação digital nós vamos falar um pouquinho disso mas vamos falar depois do intervalo é dever de todos combater doenças respiratórias no caso de infecções como a covid-19 transmitidas pelo coronavírus é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca não compartilhar objetos pessoais como talheres toalhas copos ou garrafas de água tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis idosos crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus faça sua parte uma campanha do grupo RCN de comunicação jpnews.com.br o portal da nossa cidade esse é de três lagoas o portal da comunidade a notícia não para o jpnews também não tudo o que acontece na nossa cidade região e estado você fica sabendo no jpnews jpnews sempre ligado quer ganhar um churrasco completo aí na obra com direito a carne carvão refri e até cervejinha acesse jpnews.com.br barra promoções churrascal churrasco na obra oferecimento casa do construtor três lagoas aluga que fica mais fácil constrolus mix solução de concretagem com alto padrão de qualidade porto de areia nova esperança avenida clodoaldo garcia saída para campo grande casa dos mármores acabamento com garantia apoio conveniência isca viva alvorada e mercado e açougue fábio lanches churrasco na obra ah a gente pode invadir a sua obra também nós vamos invadir sua obra e vamos perguntar qual rádio você ouve se responder cultura vm fatura o churrasco na hora churrasco na obra churrascão da cultura se cuida ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você se cuida pode estar em um gesto pode estar em um olhar em um hábito ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local se cuida pode ser um apelo mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar se cuida poucas palavras que carregam muitos significados se cuida vai ficar tudo bem grupo RCN RCN Negócios Estamos de volta com o nosso RCN Negócios pela cultura FM TVCHD recebendo André Borges André que é diretor presidente do Imaçu hoje que nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente André a gente falava sobre uma transformação que o Imaçu vem passando no último dia 3 de junho com a presença do nosso governador e também do secretário Jaime Verru que foi comemorada a transformação digital do Imaçu fala pra nós o que é isso e eu vou passando depois algumas imagens que eu vi numa apresentação sua também o que nós fizemos o fato de ter usado o nome de transformação digital é porque assim nós temos parte dos nossos processos aqui já eram digitais então o sistema da toda a área florestal pra autorizações de supressão vegetal aproveitamento do material linhoso carvorejamento tudo isso aí já era digital o sistema de outorga pra uso de recursos já era digital o CAR desde quando o cadastro ambiental rural quando foi criado foi digital mas nós tínhamos outros procedimentos como o licenciamento ambiental de forma geral de indústrias agropastorio setor de turismo todos esses ainda eram processos físicos a fiscalização ambiental a gente ainda saia com o talão ali na mão aquele talão antigo lavrando o alto de inflação o alto de concentração e o automonitoramento também o empreendedor quando ele recebe a autorização dele a licença ali tem um rol de condicionantes e dentre elas tem as de monitoramento que ele deve fazer como nós mencionamos que são a gente acompanhar os impactos da atividade a água no ar no solo as emissões ele manda os boletins e esses relatórios então dentro do aí o automonitoramento ele vai fazer tudo em formato hoje digital também então com isso entregando esses três sistemas que é o de licenciamento esse aí é o do aplicativo de fiscalização então eles vão com o tablet para o campo e aí ele vai fazer todos os trâmites aí já no campo o da direita aqui dessa última imagem da direita ali a pessoa que está recebendo o alto ele já assina também e aquilo automaticamente vai ficar gravado quando ele tiver acesso a uma rede de internet isso já dispara para o e-mail por exemplo André você continua a tua explicação mas só para esses processos que eram físicos que estava ali embaixo da pilha para uma análise criteriosa de técnicos com as limitações que todo todo poder público tem eles acabam se transformando agora num licenciamento ambiental digital ou seja com tudo que você falou de auto monitoramento e tudo sendo agora via sistema o sistema já vai imagino eu dar avisos lembretes para o fiscal então passa a ser tudo agora em prol da agilidade e da segurança da informação é isso aí e a parte também do fiscal onde agora ele tem em vez daqueles boletos antigos aqueles talões de multa ou de advertência orientação antigo agora é tudo através de tablet ele lá no campo ele já pode lavrar um termo de apreensão ou uma advertência ou uma multa já assina por ali mesmo e o negócio já é bem mais sério é assim é assim porque daí agora ele tem a segurança isso aí é com coordenada geográfica então ele sai de fato quem fez a fiscalização foi no imóvel dele porque está registrada a coordenada geográfica de onde ele tirou onde ele emitiu aquele auto de infração aquele auto de consultação então assim com isso a gente pega grande parte dos serviços que nós prestamos praticamente todos eles passam a ser digital por isso essa transformação a gente tinha a parte que veio ao longo dele em 2015 mas nesse último ano para cá nós investimos algo em torno de mais de 3 milhões de reais que foi investido em sistemas para poder fazer essa transformação e levar dar maior segurança agilidade para quem vai usar por exemplo vamos imaginar aqui em 3 no agosto tem um escritório do Imaçu então a pessoa faz um protocolo às vezes aqui em Campo Grande de uma atividade e eu entendo aqui o pessoal analisou que a equipe de 3 no agosto pode atuar no processo então nós remetemos para a regional de 3 no agosto para analisar só esse trâmite para sair daqui do Imaçu para esse processo físico chegar na mão de um técnico do Imaçu isso leva aí vamos imaginar uns 4 dias certo? para chegar na mão do técnico lá após a análise dele isso vai retornar o mesmo percurso o mesmo o reverso mais uns 4 dias eu estou falando de 8 dias úteis 8 dias úteis eu tinha quase duas semanas são quase 10 dias de segunda a sexta segunda a sexta são quase duas semanas isso faz a diferença na vida do que empreende isso pode significar um investimento ou não um prazo que ele precisa apresentar no banco com licença hoje nenhuma instituição financeira mais faz empréstimo se aquilo não tiver autorizado se não tiver licenciado então isso faz a diferença na vida das pessoas aí emitir essa licença ele ia ter que se deslocar da onde ele estivesse para vir aqui para retirar com o sistema não da onde ele estiver ele vai abrir o processo dele a licença já foi assinada eletronicamente ele imprime da onde ele estiver e aí ela tem o código de segurança o QR Code que com o aplicativo de fiscalização aonde o fiscal ou o agente da Polícia Militaria e Mental chegar com o tablet ele vai ler aquele QR Code e vai verificar se aquela licença é licença válida ou não nós temos agora acabou de ser descoberto aí alguns casos de falsificação de autorização ambiental para supressão vegetal na região ali do norte Costa Rica Alcinópolis as pessoas falsificando então assim isso vai melhorar muito porque a gente vai chegar e vai na hora constatar lá no dia o policial olhou não sabia se era falso se não era pegou teve que trazer para a gente dar uma olhada levou um certo tempo agora não isso tudo vai melhorar muito então é essa transformação quase praticamente todo o serviço daqueles né dos nossos clientes quem usa diretamente aqui o Imaçu vai ser em formato digital agora que bom bom nosso estado é muito rico em recursos hídricos a parte de água né seja nas superfícies que são os rios os reservatórios ou no subterrâneo que são os aquíferos né e nós temos uma vantagem também dos aquíferos ser muito próximos ao nosso solo a indústria e o agronegócio eles precisam de água muita água também e também descartam água né André como é que é o trabalho do Imaçu nesse campo é o nosso instrumento aqui de gestão de recursos hídricos que é o a outorga né então a captação de água né ou o lançamento como você falou aí o descarte de fluentes aí sempre eles necessitam de uma outorga né que é a autorização do Imaçu aqui pra ele fazer o uso desse recurso hídrico e essa outorga ela é monitorada né então ele tem ali os valores que ele tem ali os indicadores e os parâmetros que ele tem ali ou pra captação ou pra lançamento e aí é aí que entra aquele sistema de auto-monitoramento que ele vai fazer o lançamento desses boletins dessas análises nós vamos analisando como que funciona pra que que serve a outorga né ela serve em especial porque assim ela é uma medida de controle de qualidade e quantidade então por exemplo com o sistema de outorga hoje eu sei por exemplo se uma indústria a captação de uma indústria vai afetar a captação de uma irrigação abaixo por exemplo então ela serve pra fazer a mediação de conflitos eu fico tentando ali nós aqui analisando pra tentar colocar todo mundo que caiba todo mundo ali na utilização do recurso né a gente tem alguma série de prioridades saneamento abastecimento público e tratamento de esgoto são prioridades e aí o que depois disso são quem vai usar pra indústria e pro agronegócio e aí ela é um instrumento ou torna um instrumento muito eficiente porque já é todo sistema digital e é isso que eu falei pra você eu consigo saber por exemplo se você vai querer fazer uma irrigação em algum imóvel e abaixo tem a captação pra abastecimento público eu vou conseguir falar pra você olha o volume que você pode captar é tanto pra que você não prejudique o que o saneamento utiliza você vai controlando esse uso do subsolo da água a indústria precisa de x aí você fala não realmente você pode pegar esse x de água que não vai atrapalhar nem aquífero e não tem ninguém aqui perto pegando teu limite é tanto e aí você vai monitorar cumprindo se tiver alguém próximo que também precisa da água você vai equacionar agora entendi você vai monitorando isso aí eu sei também se ele tá fazendo um lançamento inadequado que tá fora do parâmetro que vai prejudicar aquele curso da água e pode prejudicar um outro eu sei quem é que tá lançando errado e a gente vai conversar vai ali pra ajustar pra melhorar então a gente consegue acompanhar com o sistema de outorno faz um gerenciamento e aí você consegue enxergar como um todo tanto água superficial como água subterrânea como você falou a gente sabe ali eles fazem teste de bombeamento pra ver quanto aquele aquífero ele vai rebaixar e quanto ele vai recuperar se esse rebaixamento do tempo que ele tá usando não vai prejudicar um vizinho que também faz o uso então essa parte de recursos hídricos autógrafos é um instrumento fantástico outra coisa que nós temos também aqui no Imoção é um laboratório de análise de água nós temos um programa junto com a Ana que é o Qualiágua o Progestão que também mas em especial o Qualiágua que monitora os rios aqui do estado hoje as duas bacias do estado tanto a bacia do Paraná quanto do Paraguai e aí todas as suas micro bacias todas elas são monitoradas pelo programa Qualiágua aqui que o laboratório realiza então nós monitoramos a cada três meses aproximadamente 190 pontos no estado medindo vazão qualidade todos os parâmetros ali de qualidade de vazão nós fazemos isso em 190 pontos no estado três vezes ao mês uma vez a cada três meses então nós fazemos isso quatro vezes por ano monitorando qualidade então isso é um trabalho que nós fazemos para fazer o cuidado mesmo dos recursos e tem água para você olhar André tem água tem água à vontade em trabalho e nosso estado diferente do que às vezes algumas informações que chegam aí para a gente às vezes sem um trabalho sem que seja filtrada analisada nosso estado tem água em abundância e em qualidade viu André nossas águas são boas e são abundantes é claro que agora nós estamos passando por um período de chiagem alguns anos já vem chovendo menos nessa semana a Ana declarou situação de emergência para a bacia do Paraná aí onde Três Lagos está por conta de o último verão o volume de chuva foi o menor em 91 anos 91 anos choveu então assim é um ano que nós teremos problema de escassez aí de água então ficar atento no passado o reservatório baixou a parte ali do superior ficou exposto muita área exposta ali alguns peixes morreram então isso nós estamos monitorando junto com a Ana numa sala de situação para acompanhar mais o que a mensagem precisa que o nosso estado é rico mesmo em água e água com qualidade para quem não sabe a Ana que o André fala é a Agência Nacional de Águas que é uma agência nível federal né bom a ligação do homem com a água ela é bem antiga né eu tenho o meu sócio Francisco Queiroz ele me lembrou esses dias num bate-papo nosso falando assim que boa parte do turismo ele falou cara você você acho que a gente não pensou nisso mas boa parte do turismo no mundo tem ligação com a água seja a praia seja os rios lancha jet ski diversão seja grandes lagos em cidades né cachoeiras parques aquáticos a pesca algumas cidades com termas né até regiões frias é só falar regiões muito frias é termas é água termas e se eu não falar da água congelada que é a neve mas vamos falar da água em estado líquido mesmo e 3 agosto tem o privilégio de estar banhada por um enorme reservatório de uma usina hidrelétrica né e tem um gigantesco potencial turístico eu acho até que comparado a outros estados esse nosso reservatório ele oscila mas o meu pai é da região de Minas Gerais lá oscila muito mais aquela bacia do Rio Grande lá na represa de Furnas né como é que o Massu vê e tem trabalhado esse uso sustentável no entorno do Rio Sucuriú né o que pode ser feito pra gente ampliar o turismo nas nossas águas tendo em vista assim que a gente tem um histórico de conflito aí entre entre ranchos e quem administra usina hidrelétrica e tal como é que o Massu analisa todo esse ponto você que é da área do turismo André é assim aqui o Instituto onde a gente mencionou-se na execução da política pública nós estamos atentos aí ao uso da água aí no Rio né pra garantir que se tem a quantidade aí então e nos licenciamentos ambientais dos empreendimentos de turismo eu concordo com você acho que é uma região que tem um potencial fantástico é precisa a gente buscar esse entender um pouco mais fazer um trabalho junto com a Fundação de Turismo aqui com a Secretaria de Meio Ambiente que está ligada ao secretário Jaime né que está dentro da Secretaria de Meio Ambiente da Fundação de Turismo pra identificar o perfil desse turista de onde que ele vem ou aonde nós podemos ir buscar esse turista né qual é o tipo de turismo então turismo é de pesca né são os anjos é pra pesca ou é pra é o uso da água como um balneário então é esse tipo de turista o perfil a gente precisa identificar e ir atrás mas assim o que nós fazemos aqui é acompanhamento dos casos de licenciamento como você mencionou hoje o município tem quando ele já faz o licenciamento das atividades de turismo aí também então um caráter aí supletivo de alguma atividade só que o município não venha fazer a gente vai atuar mas eu entendo assim é uma área a ser olhada e cuidada porque o Rio Escurio é muito bonito mesmo né então é é uma região extremamente valiosa do ponto de vista ambiental e que deve ser explorada mesmo com o turismo de uma forma desse sentido a gente tem que entender primeiro quem que é esse perfil é o pessoal da cidade que usa vem gente de fora então aonde que a gente vai buscar esse turista pra dar uma alavancada no turismo meio da região e ter o cuidado muito grande a gente precisa avançar nisso que é um potencial riquíssimo aí que a gente realmente precisa precisa implementar mais André a gente vive numa terra riquíssima quando o assunto é peixe nos negócios o Mato Grosso do Sul teve um aumento de quase 40% de aumento nas exportações de tilápia em 2020 e é um campo assim vasto pra psicultura mas o turismo da pesca também é muito grande no nosso estado na nossa cidade aqui nós temos inúmeros torneios de pesca e também movimento economia aqui do nosso estado e da nossa cidade como é que o Imaçu vê esse assunto dos peixes aí no nosso estado nós temos aí as autorizações pra pesca são emitidas pelo Imaçu também pelo sistema então a atividade de pesca amadora esportiva aí ele é realizado ele retira uma autorização e ele é feito nós aí trabalhamos tecnicamente junto do secretário Jardim com o subsídio sobre o último decreto que saiu sobre pesca sobre que no primeiro momento seria a cota zero e ele ficou uma cota única que permite relacionada ao transporte do pescador amador pra ele fazer ele faz a pesca dele ele pode consumir o peixe ali onde ele está pescando no rancho mas aí para o transporte ele está limitado a uma espécie dessas nativas nossas aqui e aí o pescador profissional na cota dele não foi não foi alterado então assim nós acompanhamos esses dados de quantidade de pesca de volume de peixe que tem saído nos nossos rios e nós temos observado uma melhora nesse turismo é uma melhora nós temos registros aí por exemplo na região de Miranda do Rio Miranda com ali aquela legislação aqui no estado que proibiu a pesca do dourado fez com que o peixe ele voltasse e o peixe é um animal que ele ele rapidamente você dando um tempo pra ele ele consegue se recuperar rápido então hoje nós temos pesca aí de dourado no Rio Miranda ali que daqui mais a pouco tempo a gente tinha a gente escuta falar de alguns amigos que saiam daqui do estado iam pescar na Argentina para fazer a pesca do dourado esse pessoal não precisa mais ir então isso vai ser vai mudar muito na Passeia do Paraná a gente tem relatos aí de pesca de peixes enormes grandes aí na parte do pesca que solta que o pessoal pesca que solta no Rio Brilhante Rio Dourados no Rio Ivinhema então assim aí na região também então assim a gente nota que tem melhorado tem voltado um pouco dos peixes aí nos rios e a nossa atenção é nesse controle mesmo fiscalização para orientar as pessoas pesca produtória não nós queremos é a pesca essa do turismo essa pesca esportiva de contemplação da natureza que ele faz ali o registro do peixe ali na pesca mas devolva o peixe para o Rio se você me der licença André você tinha me passado um vídeo sobre um trabalho de vocês você pode até comentar no decorrer do vídeo que eu achei muito bacana para compartilhar com o pessoal sejam bem-vindos ao laboratório de ictiologia do Imaçu o primeiro centro de estudo de peixes da maior planície alagável do planeta no laboratório de ictiologia são mantidas 220 espécies de peixes onde são conduzidos estudos sobre o bem-estar nutrição sanidade e reprodução de peixes neotropicais o laboratório é importante para todo o Mato Grosso do Sul e para o mundo porque ajuda a conhecer e preservar os peixes da nossa região aqui já foram reproduzidas em cativeiro 59 espécies delas 17 pela primeira vez no mundo incluindo uma espécie local ameaçada de extinção também faz parte dos nossos estudos a atualização do inventário da bacia do Alto Rio Paraguai ao todo foram realizadas 63 expedições em todo o Pantanal onde nossos pesquisadores identificaram 107 novos registros para a bacia algumas novas para a ciência o material coletado durante as expedições está depositado na coleção ictiológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nossa equipe técnica é composta por 3 biólogos uma veterinária e um zootecnista e todo o seu trabalho está compilado no primeiro guia ilustrado dos peixes do Pantanal que será lançado em breve pelo Imaçu todo esse avanço só é possível porque desde 2015 o laboratório está ancorado no Imaçu são 6 anos de investimento do governo do estado para essa conquista ambiental o laboratório é um legado para as futuras gerações o laboratório de ictiologia do Imaçu é de Mato Grosso do Sul é nosso é seu uma iniciativa Imaçu e governo do estado de Mato Grosso do Sul muito bom né essa é a história do laboratório nós quando assumimos em 2015 era a quarentena ali de peixes que para ir para o aquário do Pantanal queria povoar e ainda não estava no Imaçu era um projeto de pesquisa o Imaçu financiava mas não não era gerido no Imaçu aí em 2015 o secretário já falou não vamos assumir transformar em laboratório meio de ictiologia e aí está saindo você ver os resultados são fantásticos de reprodução de espécies em cativeiro que nunca tinham ocorrido no mundo descobertas de novas espécies e aí você está convidado para o dia 12 de novembro que é o dia do Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul que o governador funcionou uma lei do dia do Pantanal dia 12 de novembro para fazer a cobertura acompanhar com a gente que no lançamento do guia ilustrado dos peixes do Pantanal que é fruto desse trabalho do laboratório de ictiologia que ele contribui muito para essa nossa riqueza da nossa biodiversidade que são os peixes traz conhecimento e aí traz também a indicação de políticas públicas de preservação de conservação para a gente ter esse recurso em preservar com certeza vamos acompanhar até porque é muito bacana a gente saber como é que o Imaçu a gente não tem essa dimensão tem tratado um ativo tão importante para nós que são os peixes é uma grande riqueza do nosso estado né André muito bacana isso obrigado é muito orgulho para nós também é muito legal André para a gente finalizar Mato Grosso do Sul acho que é um grande resumo do nosso bate-papo hoje é o quinto estado ou o sexto estado de maior sustentabilidade ambiental do país acho que por tudo isso que você falou até agora não precisava nem te perguntar acho que você já deu a resposta do porquê mas aqui meio ambiente e negócios então tem andado junto é isso? isso com certeza né quando da direção do governador Reinaldo ele fez essa junção né da Secretaria de Desenvolvimento Produção com a Secretaria de Ambiente que hoje é quem ocupa o secretário Jair Verruck então assim porque nós entendemos como já falamos você mencionou muito das nossas riquezas naturais a nossa base econômica está em cima da exploração dessas riquezas naturais então o meio ambiente tem que andar junto com a produção para buscar o desenvolvimento sustentável né hoje não tem mais como nós não poderíamos falar em processo produtivo sem que ele seja sustentável nós vemos aí situação de frigoríficos hoje que não adquirem mais o bovino aí para fazer o abate de áreas que são porventura um desmatamento ilegal ou que não tem o seu cadastro ambiental rural regularizado com a reserva legal com a área de preservação permanente então não tem mais espaço para isso né não é mais utopia falar em desenvolvimento sustentável aqui no Mato Grosso do Sul essa é uma realidade nós fazemos isso junto com a área de produção a área de desenvolvimento e demonstrando que é possível né com boas políticas boas práticas um instituto bem equipado nós fazemos o desenvolvimento usando dos recursos naturais mas de forma inteligente né sem que haja um prejuízo que haja escassez ou a perda de um recurso ou a perda de alguma espécie não é esse o objetivo então esse é o cenário mesmo aqui é uma experiência que deu certo onde foi onde uniu né o desenvolvimento com o meio ambiente com o olhar de que a nossa base é agropecuária né então aí é o uso do solo é o uso da vegetação é o uso do recurso hídrico que são esses recursos naturais tão importantes para a gente então precisarmos estar juntos para poder desenvolver políticas sustentáveis que é hoje o que nós fazemos aqui no Estado hoje o Estado ele sabe do seu potencial que é isso que você falou e não tem mais espaço né nenhuma empresa quer ser objeto de um alto de infração eles passam por processos de certificação isso é um é um fato negativo então avançou muito né a consciência do empresariado a consciência dos empreendedores em buscar as melhores tecnologias em buscar um responsável técnico habilitado né e isso só trouxe ganho para todos nós até agora então eu agradeço isso é muito bom a gente tratar desse assunto e o desenvolvimento sustentável ele ocorre no Mato Grosso do Sul André parabéns pelo trabalho como eu disse foi uma oportunidade no dia mundial do meio ambiente da gente mostrar o trabalho do órgão que está zelando por isso o nosso Estado que está fazendo com que os negócios aconteçam sem que o meio ambiente que é tão importante seja esquecido pelo contrário que ele seja colocado como um destaque de oportunidades não só para a preservação mas para que a gente também conviva no ambiente de turismo de lazer é um legado que o Instituto vem deixar para o Sul Mato Grossense parabéns pelo trabalho obrigado pela presença eu agradeço a oportunidade desejo a todos um feliz dia do meio ambiente que a gente possa refletir nesse mês as nossas atitudes mas deixar para vocês uma mensagem de otimismo que o Estado se preparou que o Instituto está preparado para esses desafios que nós temos de mudanças climáticas e tudo que vem ocorrendo para poder fazer o melhor para o nosso cidadão Sul Mato Grossense entregar o melhor possível para o nosso meio ambiente muito obrigado André pela oportunidade um forte abraço e eu que agradeço o nosso RCN Negócios fica por aqui espero você sábado que vem com mais um convidado até lá RCN Negócios Abertura